Notícia do dia! Maísa comemora aniversário de namoro em viagem com a família e rebate seguidor que ironizou a situação. Seja bem-vindo, deixa seu like e inscreva-se no canal. Maísa está curtindo o dia de férias no Ceará. Nas redes sociais, a atriz compartilhou fotos do momento e contou que a viagem é, também, para comemorar 4 anos de namoro com Nicolas Arashiro. Sempre atenta ao que os seguidores comentam em suas publicações, Maísa rebateu uma crítica que recebeu ao postar as imagens. Dias maravilhosos! Comemorei 4 anos de namoro com o Nick e mini férias com a família. Tô cheia de fotos e vídeos lindos para compartilhar aos poucos com vocês. A prima praiana é só paz e amor, escreveu na legenda. No Twitter, a postagem de Maísa recebeu uma crítica de um seguidor. Imagina fazer 4 anos de namoro e ter que levar os pais, disse o internauta. Na resposta, Maísa se mostrou surpresa com o incômodo do seguidor e explicou o motivo de estarem todos juntos. A Netflix liberou o taser de De Volta aos 15, a série é inspirada no livro Homônimo, da escritora mineira Bruna Vieira e terá Maísa e Camila Queiroz dividindo a mesma personagem. Na série, Maísa dará a vida à personagem Anitta, protagonista da trama. A atriz, que recentemente foi anunciada a saída de Verdades Secretas 2, interpreta a mesma personagem, mas com 30 anos. Já a ex-apresentadora do SBT fará Anitta, aos 15. Na série, a personagem volta ao ensino médio com a mente de sua versão adulta e tenta mudar os acontecimentos do passado. Recentemente, Maísa compartilhou nas redes sociais um momento tenso que viveu durante as gravações de uma produção para a Netflix em Paris. Dois urubus estavam brigando e a gente estava fazendo a cena. Na hora que a gente terminou, os dois caíram em cima da gente. Deram rasante em mim. Eu não sei como o meu reflexo funcionou, mas fechei os olhos, agarrei o meu amigo e corri. Contou nos stories do Instagram. Juliette não deixou boas impressões em um dos primeiros eventos públicos que a ex-sister participou. No último sábado, a cantora, que foi vista acompanhada de um ator global na última semana, participou da reestreia do musical Casas de Cazuza, a ópera rock, em uma casa de shows da Zona Sul do Rio de Janeiro. No local, ela se recusou a falar com os fãs filmes e com a imprensa. A ex-BBB, que foi citada pela Globo nas novas regras dos patrocinadores do programa, entrou pelos fundos da casa de espetáculos e fugiu do batalhão de fotógrafos e fãs que esperavam as celebridades na porta principal do local. Sentada na primeira fila do concerto, Juliette aceitou posar para os fotógrafos, mas se recusou ficar de pé. Além disso, Juliette, que admitiu ter assistido ao reality show que a consagrou vencedora, não quis dar entrevistas, sob o argumento de que causaria aglomeração. Para alguns repórteres, a estrela chegou a confessar que não estava com vontade de se pronunciar. Sobrou até para os cactos. Juliette recusou todos os pedidos de fotos feitos por admiradores que estavam no teatro. Membros da equipe da artista ajudaram a afastar os fãs que tentavam abordá-la. Juliette teria reclamado do assédio e afirmado que queria apenas comer e beber sem ser abordada. Procurada pelo portal do UOL, a assessoria da artista negou o ataque de estrelismo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e até a próxima!